Salve Coffee Lover! É hora do combate de moedores manuais. Isso no meu lado esquerdo, pesando 595 gramas, com 17 centímetros de altura, 17 centímetros e meio de largura, uma circunferência de 52 milímetros, o veloz e robusto K2 da Kingwinder. E do meu lado direito, pesando 780 gramas, com 21 centímetros e meio de altura, 16 centímetros de largura, 64 milímetros de circunferência, o queridinho da Tribomber, Voyager. Olha só o que vamos ter hoje. Será que é uma reedição de Davi e Golias? Será que o pequeno K2 será capaz de vencer o grande Voyager da Tribomber? Para a gente descobrir, você tem que clicar aqui embaixo, se inscrever e ter acesso a esse vídeo. Você vai sentar na primeira fileira aqui para assistir o nosso combate de moedores manuais. Para isso, se inscreve e aproveita que você está se inscrevendo e compartilha com aquele seu amigo Coffee Lover. É hora do combate. Quem sairá vencedor? Qual dos dois moedores tem a melhor moagem? Qual é melhor para filtrado? Qual é melhor para expresso? Ah, você está na dúvida aí? E o valor desses moedores? Bora para o vídeo. Agora vamos ao funcionamento dos dois moedores. Vou mostrar para vocês como utilizar o K2 da Kingwinder e como utilizar o Voyager da Tribomber. Utilizar o K2 da Kingwinder é muito fácil. Basta retirar o copinho inferior, selecionar o clique de acordo com o método que vai ser utilizado, expresso, filtrados ou French Press, recoloque o copinho, Retire a alavanca, retire a tampa superior, adicione o café, é só recolocar a tampa, recolocar a alavanca e basta realizar a moagem girando a manivela. Utilizar o moedor Voyager da Tribomber é muito simples. Basta selecionar o clique de acordo com o método desejado, expresso, V60, French Press, abrir a tampa superior, adicionar o café, fechar a tampa e realizar a moagem. Hora de falarmos sobre as características físicas desses dois moedores. Primeiro a gente vai começar com a capacidade. O K2 tem uma capacidade de 25 gramas. Já o moedorzão Voyager da Tribomber tem uma capacidade de 45 gramas. Ele é muito maior. Então nesse quesito, capacidade, ponto para o Voyager. Já na questão portabilidade, ambos são portáteis, porém, você já percebeu aí que não é tão simples carregar o Voyager da Tribomber. Dá, dá, mas é muito mais portátil o K2, né? Muito mais fácil de você estar carregando esse moedor, até no quesito aqui da alavanca, né? Você colocou aqui, colocou num bagzinho mais fácil, ó. Aqui já é um pouquinho mais largo, o moedor já é bem grande, não é tão simples de estar carregando. Então no quesito portabilidade, ponto para o K2. Já quando o quesito é robustez, ambos são muito robustos, ambos têm uma parede bem grossa no corpo, ambos me passam muita confiança, parecem ter grande durabilidade. Os dois aqui, nesse quesito, robustez, só dá um empate. Aí quando a gente já vai falar na questão de acabamento, o K2 é muito bem acabado, né? Todos os cantinhos, todos os encaixes, né? Todo em metal, só a tampinha aqui, que é em acrílico. Então o acabamento é muito bom do K2. Já no moedor Voyager da Tribomber, o acabamento assim é perfeito, né? Você não vai encontrar nenhum detalhe e ele tem um design assim, que para mim é muito interessante, é bem diferente dos outros moedores, né? Aqui, questão da pegada, essa pegada aqui, tá? Não tem estria nenhuma aqui, mas a pegada é muito firme, né? A gente vai falar um pouquinho já da moagem, não tem como deixar de falar de moagem quando a gente fala de pegada, que a pegada dele é muito boa, ele é muito, muito macio, né? Até na review desse moedor eu falei que ele parece uma bicicleta de marcha, né? Então você demora um pouquinho mais, mas é muito macio. Uma questão aqui que me incomoda na pegada é um pouquinho aqui, esse manetinho aqui, né? Quando você vai pegar aqui, ele é um pouco pequeno, né? Eu tenho a mão grande e não acho muito legal aqui, não ficou muito bacana para pegar. Já no caso do K2 aqui, né? Essa posição favorece, ele é mais interessante essa pegada assim, nessa manopla, né? Falei manete, né? Então eu tô com a cabeça. Nessa manopla aqui. Então a pegada aqui, não gostei muito, a pegada aqui eu gostei muito, mas eu achei muito melhor acabado o Voyager. Não que o K2 não tenha um acabamento legal, mas esse aqui tem muito detalhe, né? Você tira a tampa aqui dentro, parece uma turbina de avião, né? Então os detalhes, ele não tem assim, é impecável, né? Então, por conta do design ser mais interessante, diferente, achei mais bonito. Então pra mim, robustez empate! E na questão de acabamento, eu acho que o Voyager leva uma certa vantagem, mas tem essa questão ali da manoplinha aqui, que é melhor do K2 do que o da Voyager. Voltando um pouquinho na pegada, né? A pegada do K2 é bem interessante, é bem firme, né? Tem essa borracha aqui, que dá bastante segurança, né? Você segura aqui, é bem tranquilinho, é bem bacana de você moer, contudo, né? Como eu já falei nos outros vídeos do K2 aqui, ele tem essa questão da dureza, né? Quando você vai moer pra expresso, ele é meio queixo duro, então, força aqui, por mais que tenha uma pegada bacana, dá até uma patinadinha aqui, porque fica bem duro na questão do expresso. Isso, já aqui no moedor da Toribomber, a pegada aqui é sensacional, uma firmeza muito grande aqui na pegada, e ele é extremamente macio. Cara, você não faz ideia como ele é macio pra você fazer a moagem, tem essa questão aqui da manopla. Ambos os moedores, eles têm o acesso para a parafusadeira aqui, no topo, né? Eu acho que, assim, é algo que dá pra se pensar no K2, né? Tem também aqui no Voyager, eu acho que o Voyager não tem muito sentido você pôr a parafusadeira aqui, porque ele é extremamente macio, então eu não vejo necessidade nenhuma de parafusadeira. Aqui pra expresso eu usaria, nesse daqui, pra nenhum dos métodos tem necessidade, é muito macio. Os acessórios que acompanham o Voyager são os seguintes, pincel de limpeza e escovinha para limpeza, né? Então, logicamente, também vem o manual do moedor. Na questão de acessórios, o K2 acompanha um pincel de limpeza e também essas borrachinhas aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a central, né? E aqui tem uma mais larguinha aqui na tampa, né? Vou mostrar pra vocês pra que serve essa borrachinha. Então, se você quiser anexar a manivela na tampa superior, você coloca aquela borrachinha branquinha menor aqui. Se você quiser afixar a tampa no corpo, você desce com essa borrachinha pretinha aqui, ó. Tá? Então acompanha essas duas borrachinhas, eu prefiro dessa maneira, que ela fixa lá e a alavanca fica soltinha, né? E aí você coloca aqui, pra mim é mais fácil. Então acompanha o pincel e essas duas borrachinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês como desmontar, limpar e montar esses dois moedores novamente. Para fazer a limpeza do Voyager, você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai pegar esse moedorzão, né? Vamos soltar aqui. Vamos tirar essa parte de baixo, né? Então ele é legal que ele fica sempre bem em pé, né? A gente não tem problema dele cair por conta da circunferência. Então você vai pegar o copinho interno, vai fazer toda a limpeza aqui, a higienização, tá? Tranquilex. E aqui no corpo, você pode tirar a alavanca. Aqui em cima, se tiver necessidade, você higieniza aqui. A alavanca. E aqui dentro, olha que bacana esse design, né? Você vai fazendo a limpeza com o pincelzinho aqui. E você pode utilizar a escova, né? Então você vai com a escovinha lá dentro e vai fazendo a limpeza. Na parte de baixo, você vai fazer o quê? Você vai só limpar com o pincel aqui. Quando houver uma necessidade de uma limpeza mais acurada, você vai precisar de uma chave específica pra você soltar aqui, tirar a lâmina e fazer toda a higienização interna. Não é muito recomendado pelo fabricante, mas em algum momento vai ser necessário você fazer essa limpeza. Mas teve gente aqui no canal que já fez e disse que é bem tranquilo que tem aí o moedor da Voyager. Dá pra você fazer com tranquilidade essa limpeza aí, essa desmontagem, sem se preocupar. Aqui o K2. Você vai pegar, tirar esse copinho. Vai dar uma olhadinha aqui, ó. Se tiver resíduo de café, você vai pegar o pincel e vai limpar o pincel que acompanha o moedor. Aqui no corpo, você faz a limpeza aqui dessa região inferior. E aí a gente já vai soltar aqui os cliques. Dá uma olhadinha aqui. Então é muito fácil de estar regulando. E aí a gente vai rodar aqui até o final pra gente soltar todas as peças aqui, pra gente fazer a higienização. Então você vai girando aqui. Segura pela manivela, na alavanca. Ó, tira primeiro essa peça de regulagem, né? Lá, King Grinder. Bem interessante, né? Vamos tirar essa arruela de baixo aqui. Ó, saiu aqui. É o sistema de regulagem. A gente limpar. E a gente vai tirar aqui a nossa lâmina de 48. Né? Bem interessante. Tem seis núcleos, né? 48 milímetros. Tiramos a lâmina e vamos tirar essa molinha. Então, como que a gente vai fazer a higienização? Vamos limpar aqui com um pincelzinho. Né? Você vai limpar por aqui, ó. Não vai enxergar lá direito, né? Esse pincel é um pouco grosso. Mas você... Se você tiver, ó, uma escovinha. Você pode estar comprando essas escovinhas de limpar canudo reutilizável, né? Loja de utilidades. E você vai fazer a limpeza aqui por dentro. Beleza? Tranquilinho. Né? E aqui você vai pegar todas as peças deste moedor. Põe ele um pouquinho pra lá. E você vai fazendo a limpeza delas e tirando todos os resíduos aqui de café. Um por um. Né? Aqui tá limpinho. Tá tranquilinho. Né? Esquece da molinha, né? E também é importante, tá? Onde tem rosca ali, ó. Você sempre limpar bem onde tem rosca pra não ficar resíduo de café. Tanto no copinho, tanto na parte interna aqui do moedor. Né? Então você vai limpar bem, tirar todos os resíduos. Depois você vai tirar a alavanca, fazer a limpeza. Se houver necessidade, vai tirar essa tampa superior. Né? Que você tem aquele opcional. Que eu mostrei pra vocês. E você vai fazer a limpeza aqui. Olha que bacana. Como ele é robusto. Aqui no central aqui. Né? Sextavado. Bem legal. O que eu não gostei aqui é o seguinte. Pra mim tirar esse eixo, eu tenho que empurrar aqui um pouquinho pra cima. Tá vendo? E aqui, ó. Eu tenho essa presilha. Tá? Só que ela não tem pegada. Então ela é bem chatinha de tirar. Então de repente você só levanta aqui e dá uma sopradinha. Se tiver algum resíduo aqui pra facilitar a movimentação do eixo central. De repente acumula um pouquinho de pó lá dentro. Pra você tirar aqui, eu consegui tirar colocando uma agulha por baixo aqui. Deu muito trabalho. Eu fui forçando aos pouquinhos e ela deslocou e eu consegui tirar. essa presilha e desmontar todo o eixo e fazer a limpeza. Tá bom? Então é bem complicadinho. Então no dia a dia você não vai desmontar aqui, não vai tirar. Porque eu achei bem chatinha essa presilha aqui. O K4 pra K6 já é diferente o esquema, né? Então no K2 é dessa forma. Vamos montar esse moedor. Olha que fácil, que prático. Então já fizemos a higienização, fizemos a limpeza. Colocar o copinho, colocar a alavanca. Aí você vai colocar primeiro a mola. Depois você vai colocar a lâmina. Com um jeitinho ali. Encaixa a lâmina. Beleza. Aí você vem com essa peça de regulagem. E aí você vai colocar a lâmina alinhada. Vai colocar a peça. Aí você vai ter que dar uma forçadinha aqui, ó. Pra começar o clique. Tá? Depois que começou é tranquilo. Não encaixou direito. Aí. Agora encaixou certinho. Beleza. Girou, girou, girou tranquilamente. Vamos até lá. O que eu gosto de fazer aqui nesse moedor? Eu gosto de ir até o zero, né? Seria o dois, né? E deixar ele sempre com uma volta completa. Deixar no quarenta. Por que eu gosto de deixar no quarenta? Já tomei caminho andado. Se eu for fazer um expresso, eu pulo quatro aqui e faço o expresso. Se eu quiser fazer filtrado, eu dou mais uma volta e já vou pro filtrado. Então, fica muito prático e muito fácil. Beleza? Então, já fizemos a limpeza. Desmontagem, montagem e limpeza do K2 da Kingwinder. Agora vamos falar um pouco sobre a moagem, né? Ambos têm uma moagem de qualidade. Uma moagem muito homogênea. Então, vou mostrar pra vocês aqui o detalhe do clique do K2, do clique do Voyager, que aí é o grande diferencial em questão de moagem. Então, a questão dos cliques aqui, ó, é bem bacana, né? São apenas trinta e cinco cliques que ele apresenta, né? Então, aqui, a questão é a seguinte. Você vai começar aqui os seus cliques, ó, ele vira bem molinho. em dois, expresso, né? Por que ele tem tantas regulagens em questão de expresso? Porque se você colocar no 2.1, já, né, começa a ficar um pouco ralinho expresso. Se você colocar aqui no 1.3, não passa, tá? Então, normalmente, eu sempre faço no 2. Então, não tem, tem uma distância grande entre os cliques, tá vendo? Então, para expresso é um pouco restrito. Contudo, você pode vir aqui para o 4, fazer V60, você pode vir aqui para o 7, para você fazer French Press, né? E aqui é muito fácil, você só tem 35 cliques, tá? Não tem voltas, ele só vem até aqui no limite, no 8 aqui, e acabou, tá? Então, o que você faz? Está aqui, ó, French Press, eu quero passar para a expressa, é muito fácil, ó. Girei, então é expresso. É bem tranquilo, é bem fácil, é bem rápido, então, esse sistema é muito versátil, mas, não te dá muitas opções na questão de expresso, então, estou no V60, vou para expresso, beleza, quero fazer French Press, beleza também. Agora, eu vou mostrar para vocês como regular os cliques do K2 aqui em Grindr, tá? É só você tirar o copinho do reservatório aqui embaixo, tá? e você vai ter acesso aos cliques, né? Esses cliques são internos, ele tem 40 cliques por volta, tá? Ele nunca fica no zero aqui, ó, tá vendo? Ele está começando no 2, mas aqui dá para você se noitear tranquilamente. Então, eu vou começar no 2, se eu quero fazer um expresso numa volta completa, tem 40 cliques, né, uma volta completa, beleza, tem uma distância de 18 microns de um clique para o outro, então se eu colocar, por exemplo, no 44, né, eu tenho para expresso. Se eu quiser ver 60, eu dou mais uma volta completa, eu vou aqui a 80 cliques, aqui é o V60. Se eu quiser fazer French Press, eu dou mais uma volta completa, eu vou a 120 cliques, tá? Então é bem fácil, eu quero ir a 120, eu quero 123, então mais 3, tá? Então é bem fácil, né, bem fácil de você estar regulando aqui o sistema de cliques interno, ele é bem macio, né, então ele vai ter 40 cliques por volta. Regulei, pus o potinho e agora é hora de moer o seu cafezão. Esse combate vai ser decidido por pontos, apesar da grande capacidade do tamanho do Voyager, tá bem complicado esse combate, né, e eu peço para você que tá compartilhando esse vídeo pra gente chegar em um resultado, chegar em uma conclusão de quem é um vencedor desse combate. Chegou a hora de testar a moagem, de testar a velocidade desses dois moedores, qual moedor é o mais rápido? acompanha aí, primeiro a gente vai começar com o K2 da King Grinder. Para Expresso, ele moeu 20 gramas no clique 44 em apenas 45 segundos. para Filtrados, para Filtrados, V60, Militão, ele moeu 20 gramas no clique 80 em 35 segundos. Para Frente Press, uma moagem mais grossa, ele levou apenas 23 segundos para moer 20 gramas de café no clique 120. do moedor Voyager da Tui Bomber, para Expresso, 20 gramas no clique 2, ele demorou 1 minuto 10 segundos. Em uma moagem para Filtrado, V60, Milita, no clique 4, ele levou 33 segundos para realizar a moagem. Já para Frente Press, uma moagem mais grossa, 20 gramas de café no clique 6, ele demorou apenas 23 segundos. Vendo um pouquinho a velocidade dos moedores, o K2 se mostra mais rápido quando a moagem é para Expresso. Estamos chegando a um resultado aqui do nosso combate. O K2 é um moedor muito mais portátil, muito mais fácil você estar carregando. É um moedor que tem muito mais regulagens. É um moedor que é mais fácil de você regular para Expresso. Então, ele tem muito mais recurso quando a questão é Expresso. Esse é um ponto muito positivo, porém, ele também é um ponto negativo à questão de Expresso por conta da dureza na hora da moagem de Expresso. Ele é bem queixo duro. Se você tiver uma torra clara é mais queixo duro ainda, se a torra é média, se a torra é média escura, mesmo assim você sente uma certa dificuldade na hora de moer para Expresso utilizando o K2 da King Grinder. No caso do Voyager, ele é um moedor que tem uma grande capacidade, é um moedor com excelente acabamento, além de ser robusto, é um moedor que tem uma moagem muito macia, uma pegada muito bacana, porém, tem essa questão do Expresso, ele não tem muitos cliques para você estar regulando o seu Expresso, então isso vai te restringir um pouco na questão de Expresso. Ele me parece um moedor um pouco mais híbrido, um moedor que tende a ser mais direcionado para filtrados, então a questão da regulagem de cliques ao mesmo tempo que ela tem essa restrição de quantidade de regulagens que é um fator para mim um ponto negativo, também é um fator muito positivo, um ponto muito positivo a questão de você conseguir sair de um Expresso para a Frente Press em segundos, então você consegue aqui rapidamente com o ajuste externo você vai para Expresso, vai para a Frente Press vai para a V60 Melitão com muita facilidade então isso dá uma tranquilidade ali a maciez na moagem a regulagem externa bom se a gente for fazer aí uma analogia em relação a carro esse aqui é um carro importado daqueles de luxo aqui já é um carro popular no final das contas qual é o resultado desse combate quem vai decidir o resultado desse combate é você por quê? porque vai depender do usuário depende do que você está buscando se você está focando em expressos eu diria que para você é melhor o K2 se você tem dificuldade na hora de fazer essa moagem não tem tanta força eu diria eu diria para você que é melhor você optar pelo Voyager se você tem uma necessidade de moer mais cafés de uma vez só Voyager se você precisa carregar esse moedor para o trabalho para uma viagem eu diria K2 então são muitas questões desses dois moedores que você tem que levar em consideração na hora de bater o martelo e dizer qual dos dois moedores é o vencedor desse combate e aí na sua opinião qual é o melhor moedor deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo não esquece de deixar seu likezão compartilha com aquele seu amigo viciado em café fiquem com Deus e até o próximo combate tchau 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 tchau